E começa hoje em todo o país a Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, uma data criada pela Federação Nacional das APAES há 60 anos. O tema central da campanha é conectar e somar para construir inclusão. O trabalho desenvolvido por uma instituição aqui de São Paulo, junto a essa população, você confere na reportagem. No primeiro mês de vida, Enzo teve paralisia cerebral. Hoje, aos 7 anos, não consegue falar, se locomover e tem dificuldades para enxergar. Para suprir as necessidades de aprendizagem do neto, Rosângela traz um menino nessa instituição especializada em deficiência múltipla, a ADFav. Todas as atividades que eles acham que é bom para eles, eles colocam para ele e está indo bem. Tem até na hora da educação física, tem massagem, tem tudo, é muito gostoso para ele. Idealizada há cerca de 40 anos, a ADFav começou os trabalhos com cuidados para surdos cegos. Ao longo do tempo, passou a atender pacientes com deficiência múltipla, ou seja, quando há mais de um diagnóstico de deficiência. Nós temos crianças autistas, mas deficiência intelectual. Temos crianças surdas e crianças cegas. Temos crianças que são cegas e são cadeirantes. Então, é sempre uma deficiência, mas outra deficiência. Mas a maioria dos nossos alunos sempre tem mais que duas. O atendimento educacional, ele é individualizado. Para oferecer maior conforto aos atendidos, a ADFav disponibiliza serviços de saúde, como fisioterapia e hidroterapia. E para ampliar essa assistência, a instituição busca por parcerias. As nossas famílias são famílias que passam por muitos processos. Nós vivenciamos as lutas deles atrás desses tratamentos. Eles vêm para cá, os atendimentos geralmente são muito distantes e quando conseguem. Então, a gente tendo esses atendimentos aqui na instituição, ajuda um pouco essas famílias. Hoje, a instituição atende cerca de 80 crianças, adolescentes e adultos. Uma parcela é atendida pelo sistema público e mantida pela prefeitura. Algumas pessoas também recebem assistência por meio de programa social. Por isso, a associação conta com voluntários e promove eventos para arrecadar fundos. Você trabalha com famílias muito fragilizadas, crianças que necessitam de carinho, de amor, de apoio. Então, trabalhar na ADFav é um mato de amor, de carinho mesmo. Tchau, tchau, tchau!